Salve, salve galera, aqui é AlmutHawks trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, algumas horas atrás, pra ser mais exato, duas horas atrás, o DryBear postou no Reddit uma nota falando sobre os updates que aconteceram no jogo hoje, sobre as essências e as cartas lendárias. Eu vou falar um pouquinho pra vocês do que ele postou, então vamos lá. O custo das cartas lendárias não vai ser mais 18k, vai partir agora pra 12k de essência. Quem comprou no preço antigo vai receber a diferença de 6k pra cada lendária hoje mais tarde, provavelmente até as 10 horas da noite eles estão liberando um patch que vai dar essa diferença no custo. O ajuste no valor da essência dropada pelas cartas duplicadas vai ser de 250 ao invés de 60, como estava sendo antes. Parece que o pessoal reclamou tanto que estava sendo convertido em patch 1 o jogo que eles quiseram fazer isso, dar mais essência. Nos próximos pets de atualização nós vamos receber mil de essência para cada conquista desbloqueada e também serão inclusas novas conquistas no jogo. Ou seja, toda conquista que você desbloquear você vai ganhar mil de essência. É um bom modo pra quem está iniciando no jogo também. A primeira vitória do dia terá o seu gold aumentado de 300 para 450 e poderá ser ganho 450 três vezes por dia, como era antigamente e até hoje. O Dryber também disse que o foco deles não é tornar algo impossível para novos jogadores, o que também era o que estava sendo cogitado na comunidade do Paladis o tempo todo desde ontem. O choro realmente funcionou. O novo sistema de baús, que são dados do nível 1 ao 4 e no nível 10 de maestria, é um modo de premiação para pessoas que passam mais tempo no jogo, o que eu acho justo no ponto de vista geral. Se você passa mais tempo no jogo, é justo que você ganhe uma premiação por isso. Quem ainda está para receber, os baús ganharão uma taxa de 2.250 de essência do nível 1 ao 4 e no nível 10 de maestria de cada campeão. Todo mundo ganhará 750 de essência. Todo mundo que eu digo é quem participou da OB43 para a OB44. Os jogadores que já receberam os baús e abriram eles não vão receber essas essências, porque eles já receberam as premiações do baú, então acho que é um pouco justo, né? Mas eu tenho certeza que vai ter um choro por conta disso. Outra coisa que o DryBear disse é que eles não calcularam o impacto que poderia dar esses 100 milhões de baús, e por isso a instabilidade nos servidores. Uma nota importante que eles disseram é que possivelmente as notas do OB45 estarão disponíveis na próxima semana, se tudo ocorrer bem. Bom, eu acho que eles não deveriam distribuir essa nota agora, justamente porque o servidor está muito estável e está muito bagunçado. e eles vão anunciar um campeão novo no meio dessa bagunça, é muito complicado de dizer se isso é certo. Porém, no meu ponto de vista, eles deveriam focar nesses bugs e corrigir tudo que está instável no servidor, abrir mais servidor para não ficar no lag, que nem hoje a gente tomou, desceu praticamente o dia inteiro. Então eu acho que eles deveriam focar nisso em vez de OB45. Galera, esses foram os tópicos abordados pelo post do DryBear lá no Reddit. Espero que vocês tenham gostado, isso daqui é só um pouquinho de esclarecimento do que ele deu no tópico. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!